Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Vocês gostaram muito de um vídeo que eu fiz dando 4 ideias de lápis personalizados para o material escolar. E vocês me pediram muito nos comentários para eu fazer a parte 2. Então eu já fiz a parte 2 e a parte 3 para vocês. Hoje eu vou mostrar a parte 2 com 4 ideias bem diferentes de lápis. E na semana que vem tem a parte 3. Então não esquece de se inscrever para não perder esse vídeo também. Então eu vou começar com esse lápis que eu chamei de lápis joia, porque ele tem uma miçanga em cima. Fica muito lindo, muito charmoso e é fácil de fazer. Para fazer o lápis joia, vocês vão precisar de um lápis. Eu vou usar um lápis preto e ainda com essa caneta permanente eu vou pintar essas partes douradas, porque eu quero que ele fique inteiro preto. Aí eu vou pegar uma miçanga que vende em loja de bijuterias. Vocês podem comprar o formato que vocês quiserem. E vou colar com cola universal, mas vocês podem colar com cola quente ou uma outra cola forte que vocês tenham em casa. Agora eu vou usar um retalhinho de papel contact laminado. E eu vou cortar ele com 4 cm por 2,5 cm. Vou dobrar o meio. E a metade eu vou cortar em tirinhas. As pontas das tirinhas eu vou deixar levemente arredondada. Agora é só colar esse pedacinho de contact aqui no lápis. Então a parte que tá sem as tirinhas eu vou colar na parte de baixo. E a parte com as tirinhas eu vou colar na bolinha. Essa parte que sobrou eu vou tirar. Agora eu vou mostrar pra vocês como se faz esse lápis flor com reaproveitamento de caixa de leite que fica muito fofo. Pra fazer o lápis flor vocês vão precisar de um pedacinho de caixa de leite, um retalhinho de tecido e fita dupla face. Vocês vão colar a fita dupla face na parte da caixa de leite estampada. Vão colar o tecido sobre o outro lado da fita dupla face. E desse lado prata da caixa de leite vocês vão pegar um molde de flor. Vocês podem desenhar direto aqui. Eu preferi desenhar num papel primeiro pra poder riscar aqui desse lado. E agora é só recortar. Agora eu vou pegar a flor e vou fazer um buraco bem no meio. Eu vou usar a tesourinha de unha, mas tem que tomar muito cuidado pra não se furar. E aí eu vou abrir um pouquinho mais com o lápis. Agora eu vou passar todo o lápis, deixando só a borrachinha pra fora. Agora chegou a hora da cobrinha, que você pode usar em outros lápis também. Agora eu vou fazer uma cobrinha pra enrolar no lápis. E pra isso vocês vão precisar de retalhinho de tecido, arame, olhos esbugalhados e fita dupla face. Pra começar, vocês vão colar um pedaço de fita dupla face no verso do tecido. Vão colar um pedaço de arame bem no meio da dupla face. Esse arame vocês compram em loja de bijuterias e artesanato. E vão colar o outro pedaço de tecido no outro lado da fita dupla face. Agora vocês vão recortar acompanhando o arame no formato da cobra. E aqui na parte de cima eu vou fazer a cabeça da cobra. E agora eu vou colar os olhos esbugalhados. E pra fazer a linguinha eu cortei um pedaço de fita de cetim bem fininha, mas pode ser até um pedacinho de papel. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lápis cupcake. Pra fazer o lápis de cupcake, vocês vão precisar de uma esfera dessas de desodorante roll-on, um lápis, uma forminha de cupcake, mas pode ser um pedaço de papel que vocês recortem nesse formato, e tinta crepuf de cor à escolha. Pra tirar essa bolinha é só pegar uma chave de fenda e puxar. Pra colocar no lápis vocês vão fazer um furinho, tomando muito cuidado pra não se machucar. Eu vou recortar essa forminha pra se ajustar o tamanho do meu cupcake. Agora eu vou começar o confeito e pra isso eu vou usar a cola crepuf. Vou colocar uma miçanga aqui em cima e vou fazer também com a cola crepuf como se fossem alguns granulados. E agora é importante deixar secar. E agora, como de costume, eu vou colocar lá no meu Instagram o lápis que eu mais gostei. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo também o lápis que vocês mais gostaram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto